Aí depois dessa frase aí, né, não admito mentiras, ficou no ar que Fiuk estaria mentindo sobre esse suposto roteiro. Aí o Fiuk não gostou dessas declarações, das declarações da Tata Werneck, né, e fez um vídeo também bem irônico. Será que foi da Tata Werneck? Vou agir só esse vídeo, deixa eu ver. Tô mudado, gente, tô mudado. Nesse momento, eu tô indo pra farofa, irado, vou encontrar uma galera lá e... você usa pra festinha. Chato assim, chatinho, beleza, né, eu não sou perfeito, nem finge o que eu sou. Agora, pô, mentiroso, mano. É babado, viu? Então ele disse que não era mentiroso não, é chato. E depois dessa resposta aí do Fiuk, a Tata não ficou quietinha não. A apresentadora resolveu responder as perguntas dos fãs nas redes sociais. Olha só pra quem foi esse deboche, vamos ver. Até quando você está olhando as entrevistas, eu não seleciono nada não. Eu seleciono as profissões, mas eu chego na hora e conheço a pessoa na hora pra não me apegar. Que aí eu fico sem coragem. Mas teve um lá que era amigo do meu pai, que eu descobri depois.